Fala minha galera, professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Pessoal, hoje para resolver esse exercício muito massa. Chegou no vídeo? Não está inscrito no canal? Se inscreva no canal do Titi, curta os vídeos, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber as próximas notificações. E aqui, galerinha, não deixe de comentar no vídeo. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática que eu vou te mostrar aqui agora, beleza? Vem com o Titi. Muito bem, pessoal, aqui eu tenho uma equação irracional, beleza? E como que eu resolvo uma equação irracional? Primeiro passo, nós vamos eliminar esse radical, ok? E você está vendo que aqui dentro eu tenho duas variáveis diferentes. Titi, como é que eu vou resolver isso? Vamos devagarinho? Então vamos lá, pessoal. Se eu tenho uma raiz quadrada aqui, eu vou botar uma potência 2, vou elevar ao quadrado para cortar a minha raiz, ok? Só que se eu fiz isso no primeiro membro, eu tenho também que fazer o mesmo procedimento no segundo membro. Então eu vou levar os dois membros ao quadrado, show? Esse primeiro membro aqui, eu vou cortar essa potência com a raiz, assim eu elimino o radical, galerinha. Vai ficar aqui, x menos 2 vezes y mais 3. É igual. Desse lado aqui, eu tenho 5 ao quadrado, que dá quanto? 5 vezes 5, 25, certo? Mas vamos escrever de uma outra maneira. Ao invés de colocar resolvido, vamos colocar 5 vezes 5. Aqui, pessoal, que estava o esquema para você olhar, para conseguir entender como resolver esse exercício. O Titi vai te falar. Vem com o Titi. Olha só. Está reparando que aqui tem um produto? x menos 2 vezes y mais 3, igual a 5 vezes 5. E aqui, galera, tem um sinal de igual, que é um dos caras mais importantes da matemática. Ele está dizendo que tudo que está do lado de cá no primeiro membro, é igual a tudo que está do lado de lá, galera, no segundo membro. Aí você pensa, Titi, se isso aqui é igual a isso aqui, então se aqui está escrito 5 vezes 5, então do lado de cá eu posso entender que esse cara também aqui pode ser um 5? E esse outro aqui é o outro 5? Pois é. Se aqui está 5 vezes 5, é igual. Do lado de cá eu posso enxergar também 5 vezes 5. Então esse camarada aqui, nós vamos igualar com 5. E esse aqui também igualar com 5. Você pode pensar assim, você pega esse cara aqui, bota uma setinha e fala, esse daqui é igual a um 5. Esse outro parênteses aqui é igual a outro 5, beleza? Agora é só resolver. Olha que fácil. Você tem X menos 2 igual a 5. X é igual a 5. Passa esse 2 para lá com positivo. Você vai ter 5 com mais 2, 7. Beleza, galera? 7. Não pode errar não, hein? Vamos lá. E agora, resolvendo esse Y aqui? Y com mais 3, você iguala a 5 também. Aí você vai ter Y igual a 5. Passa esse 3 para o segundo membro com negativo. Não é assim, galerinha? Então vai ficar Y é igual. 5 tira 3, sobra 2. Acabou. Achei os valores. Agora vamos ver se é verdade. Vamos tirar a prova real aqui, ver se está tudo certo. Vem com o Titinho. Porque quando eu tenho a equação irracional, eu tenho que fazer uma verificação. Não é verdade? Ver se está tudo ok? Então vem comigo. Vamos pegar esse X igual a 7. Vamos colocar aqui. No lugar do X, nós vamos trocar por 7, ok? No lugar do Y, vamos substituir aqui pelo 2. Agora faz a continha, pessoal. 7 menos 2 dá 5. Então vamos botar aqui na raiz... Opa! Vamos botar aqui do ladinho aqui, né? Então aqui vamos botar aqui para você ver. Vou botar aqui. Raiz de 5 aqui. Vezes 2 com mais 3, 5 também. Tem que dar igual a 5. Então 5 vezes 5 não é 25, pessoal? É. E a raiz quadrada de 25 dá 5. Está provado essa igualdade aqui. Beleza? Então esses dois valores, eles verificaram a minha equação. Tudo bem? Beleza, Pula? Galera, gostou desse vídeo? Aguardo vocês até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus!